Oi galera do Esporte Buzz, Letícia Pazeiro aqui, tudo bem com vocês? O ano de 2020 começou e a lista de eventos esportivos já foi divulgada. Então vim aqui contar pra vocês sobre alguns dos mais importantes que vão rolar esse ano. Então acompanhem o vídeo e já anotem aí no calendário, viu? Pra não perder nenhum deles. Esse ano muitas modalidades terão seus eventos, sem falar, é claro, né? De um dos maiores do ano, que são as Olimpíadas de Tóquio, que reunirá vários esportes em um só evento, que será transmitido no mundo todo. Mas vamos começar desde o primeiro mês do ano, né? De janeiro. O Paulistão começará no dia 22 de janeiro, dando pontapé inicial nos campeonatos estaduais de futebol, que durarão até mais ou menos o mês de abril, né? E no mesmo dia também já começa a pré da Libertadores, então a galera que curte futebol já começa o ano daquele jeito, né? Em fevereiro, logo no comecinho do mês, tem o Super Bowl 2020, que vai acontecer na Flórida, nos Estados Unidos, no dia 2. Esse é um dos maiores eventos esportivos que rola todos os anos e reúne os fãs do futebol americano pra um campeonato que decidirá o campeão da temporada de 2019 da NFL. O Super Bowl é visto pelo mundo todo, mas ele literalmente para os Estados Unidos. Todo mundo se reúne pra assistir, é uma bagunça só. No segundo mês do ano ainda começa a Copa do Brasil, no dia 5 de fevereiro, que já teve os primeiros duelos definidos do ano passado, né? Já em margem entre os dias 6 e 8 dá início a temporada de MotoGP, que deverá ter 20 corridas, algo inédito em mais de 60 anos de campeonato, viu? E por falar em automóveis, também começa a temporada do GP da Fórmula 1, que terá 22 etapas, sendo também a maior da história. E pulando já pro mês de maio, o campeonato brasileiro se inicia no dia 3. O calendário foi divulgado lá atrás, em outubro, terá 128 times participando. Já a Champions League terá final no dia 30 de maio, definindo quem será o gigante europeu campeão. Gente, parece que foi ontem que o Liverpool ganhou a Liga dos Campeões de 2019. Passou muito, muito rápido, né? Indo direto pra julho, no dia 24, acontece a abertura das Olimpíadas de Tóquio de 2020. Nessa edição das Olimpíadas, algumas modalidades foram adicionadas à lista de esportes, como o beisebol, o surf, karatê, skate e escalada. Então já podem começar a fazer a contagem regressiva pras Olimpíadas, que logo, logo tá chegando. Ela se encerra no dia 9 de agosto. Já no dia 25, acontece a abertura dos Jogos Paralímpicos Tóquio de 2020. A Paralimpíada vai rolar até o dia 6 de setembro, que será o dia do seu encerramento. Chegando no final do ano, em novembro, acontece a final do circuito MotoGP, entre os dias 13 e 15 e o da Fórmula 1, no dia 29 de novembro. E pra terminar 2020, falando assim, parece, né, que tá chegando já, acontece o Mundial de Clubes FIFA, que ainda não tem data definida. Então já anotem todos esses eventos no seu calendário e não esqueçam de comentar aqui embaixo pra qual vocês estão mais ansiosos e não vão perder por nada, tá bom? Claro que é aquela coisa de sempre, compartilhem os vídeos com todo mundo, todos seus amigos e familiares, deem um like, se inscrevam no canal do Sportbus pra ficar por dentro de tudo. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo.